Salve rapaziada, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Hoje chegou o grande dia da gente, aquele sonho, nossa de muito tempo rapaziada Tamo conseguindo realizar hoje, hoje é o dia que a gente vai colocar a nova suspensão a rosca no polo Então o polo vai vir embaixo rapaziada, é hoje, a gente tá indo lá pra oficina do meu tio A gente vai tá fazendo esse processo aí da instalação da suspensão E vamos ver se dá tempo aí de fazer o escapamento também, duplo, de inox rapaziada Aquele sonho de muito tempo vai se realizar hoje, então eu peço pra vocês que deixem muito like, se inscrevam no canal Pra você que queria ver o polo baixo, chegou o grande dia rapaziada, hoje a gente vai deixar meu polo baixo Nossa, eu tô muito feliz rapaziada, de verdade mesmo, tô muito feliz Então acompanhem essa trajetória, eu vou gravar tudo pra vocês, então bora pro vídeo Rapaziada, já cheguei na oficina, né, vamos comprar aqui uns kitzinhos pra colocar na suspensão que não veio, né E a suspensão tá aqui, mano Rapaziada, o resultado vai vir louco, mano, cê é doido Hoje o polão sai baixo daqui, hein E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau